Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje lançou os desafios da semana 5 do passe de batalha Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios E se eu te ajudar a resolver desafios, você também pode me ajudar, manos Lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador E digitando minha epic tag BKS Vagabros, você estará me ajudando muito E você não perde nada, você apenas estará contribuindo para o conteúdo do canal E ficará muito feliz mesmo se você pudesse me ajudar, beleza galera? Mas enfim, vamos lá O primeiro desafio é para você pousar no Pico Polar Porém esse desafio possui estágios, esse é apenas o estágio 1 O estágio 2 é para você pousar em Campos Fatais O estágio 3 é para você pousar no Templo dos Tomates O estágio 4 é pousar no Lago Vazado E o quinto e último estágio para você pousar em Margens Snobs O segundo desafio é para você causar dano a estruturas de oponentes 5 mil de dano Pode ser usando qualquer item, apenas causar dano aí nas estruturas dos seus inimigos E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com armas com supressor 3 oponentes utilizando qualquer tipo de arma com supressor Pode ser a pistola, pode ser também a Scar com o Silenciador, beleza? E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro desafio também possui estágios O estágio 1 é para você dançar em cima de uma torre de água E bom, essa torre fica lá em Via do Varejo Aquela parada que tem um baú em cima, tá ligado? Que é aquela torrezinha de água e tudo mais Basta você dançar em cima daquilo lá Eu recomendo você que é direto do ônibus de batalha nesse local O segundo estágio é para você dançar em cima de uma torre de guarda florestal Essa torre fica lá em Cabana Solitária Aquela torre bem gigante, né? De madeira, bem fácil de achar Acho que todo mundo sabe Basta você querer ir em cima dela e dançar que você também completa o segundo estágio E o terceiro e último estágio é para você dançar em cima de uma torre de controle de tráfego aéreo Essa torre fica lá nos Galpões Gelados Exatamente nessa torre onde eu estou caindo aí no vídeo e dançando no topo dela Lembrando que não vale fazer o desafio no modo parquinho Eu apenas estou fazendo para demonstrar nesse vídeo aqui Outro desafio é para você vasculhar baús no Bosque Lamorioso ou no Paraíso das Palmeiras Sete baús no total você precisa pegar nesses dois locais O penúltimo desafio dessa semana 5 é para você vasculhar entre um gigante de pedra Um tomate coroado e uma árvore cercada Bom, essa recompensa fica bem perto aí do Templo dos Tomates Fica bem na letra A da palavra Tomates, tá ligado? Do lado de uma moita bem fácil de achar, tem uma marca no chão É só você pegar essa recompensa que você completa o desafio Exatamente onde eu estou mostrando aí nesse vídeo E o último desafio dessa semana é para você eliminar 3 oponentes a menos de 5 metros de distância Esse desafio é bem simples, basta você eliminar o seu oponente bem de pertinho né Utilizando, recomendo a vocês né, uma espingarda que fica bem mais fácil de fazer esse desafio aqui Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E como eu falei no início do vídeo, se você conseguir me apoiar na loja digitando Map e Tag Eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, beleza? E mande esse vídeo para seus amigos também que gostam aí de resolver os desafios do passe de batalha Para eles ficarem sabendo como resolver os desafios dessa semana 5 Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!